O Eba! Fala aí, galera do Toque Passa! De volta aqui para uma notícia de última hora. Abel Braga pediu demissão do cargo de técnico do Flamengo. O primeiro veículo a dar essa informação foi o Globosport.com e logo depois o Mauro César Pereira, jornalista da ESPN, confirmou isso, dizendo que houve mais um atrito entre o Abel e a diretoria do Flamengo devido à escalação do time que vai jogar contra o Fortaleza no final de semana. O Abel gostaria de colocar um time misto e a direção quis exigir que ele colocasse um time completo ou mais titulares nesse time e mais uma vez houve um desgaste e parece que dessa vez o Abel foi pedindo demissão que talvez nesta tarde, neste momento, o presidente do Flamengo e o Abel estão discutindo o que vai ser feito e como o anúncio vai ser feito. O Abel ficou todos esses meses, a gente tem aí o que? Cinco meses mais ou menos, desde que ele assumiu o time e teve as maiores contratações do Flamengo nos últimos anos ele sempre foi criticado muito pelo desempenho do time, mas não necessariamente pelos resultados já que o time ganhou o Campeonato Carioca, classificou em primeiro naquelas na Libertadores e aí está indo bem sim no Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho do time e também o relacionamento dele com alguns jogadores não deu liga e não fez com que o time fosse para frente. Na minha opinião, essa é uma demissão que traz mais um problema para o desenvolvimento do Flamengo no começo do ano e que esse elenco vai precisar de um técnico que tenha pulso e tenha força para conseguir escalar quem deve ser escalado e principalmente achar o lugar de grandes jogadores e jogadores muito caros como Bruno Henrique, Gabigol, Rascaeta, Beto Ribeiro, Coejara e tudo mais. O primeiro nome a ser especulado é Jorge Jesus, que é um técnico português, que já foi campeão português e já comandou, por exemplo, o Benfica e ele é o primeiro nome na mesa. Tem outras pessoas que falam sobre o Osório, mas o Osório está dirigindo a seleção e ainda com a Copa América agora é muito difícil que ele saia do comando. Fato é que o Flamengo deve procurar um técnico estrangeiro, pois aqui dentro do país é bem difícil de você imaginar o nome de primeiro. A gente teve o Dorival, mas o Dorival foi, por exemplo, demitido do Flamengo no ano passado. Agora deixa aí seus comentários, quero saber quem deve assumir o lugar do Abel Braga no Flamengo. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.